Quer aprender colocar o grito da torcida no seu PSPotatoPatch VRPatch em Futebol 2023 do PS3? Já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, eu preciso da força de vocês, o canal tá quase morrendo, por quê? Não tem engajamento, então se vocês puderem comentar e dar aquela força, meu agradeço muito, você vai precisar de um pendrive, a Amazon tá com uma promoção ótima de pendrive, pendrive de 32GB saindo a R$26,00, pendrive original, eu vou colocar meu pendrive no PC, eu vou formatar ele como FAT32 padrão, se você não formatar ele como FAT32 padrão, o Playstation não vai conseguir ler, formatamos, pessoal eu deixei pra você um pack com todos os gritos da torcida de todos os times, que você precisa extrair, então o que você vai fazer? Eu utilizo um InRar pra extrair, eu vou extrair o grito da torcida com a Fofo Games, tá aqui ó, grito da torcida com a Fofo Games, você vai clicar, vai abrir essa pasta música, chegando nessa pasta música, tem do Vasco, Vila Nova, Ponte Preta, Flamengo, Coríntia, Curitiba, Bragantina, Atlético Mineiro, que o foco é o campeonato brasileiro, precisamos pegar essa pasta música, que tá aqui dentro, eu vou copiar essa pasta música, eu vou copiar, vou até meu pendrive, colar dentro do meu pendrive essa pasta música, você clicou no pendrive, pasta música e todos os gritos da torcida, você vai aprender a colocar todos os gritos da torcida, quando você for espetar ele no seu PS3, você olhando de frente para o seu videogame, vai ter porta 1 e porta 2, porta 2 é a sua direita, você de frente para o seu videogame, então vou colocar aqui no USB 2 do videogame, você vai vir aqui em música, em música você vai encontrar o seu pendrive, o meu tá como dispositivo USB, se você apertar o X, possa ser que ele não reconheça nada, então o que que você vai fazer, você vai apertar o triângulo e mostrar tudo, ó a nossa pasta de música, está aqui, você vai apertar o X, o que que você vai fazer, você vai apertar o triângulo, copiar vários, então você vem aqui ó, selecionar tudo e dá um OK, maravilha, ele tá copiando do pendrive para dentro do videogame, fiz um pack para você de 231, sendo que alguns packs de som eu consegui equalizar, tirei o estouro do som do áudio, fiz da melhor forma para vocês utilizar aí, então galera, deixa o like por favor, porque o canal merece né, é um trabalho que a gente tem que fazer o vídeo, deixar tudo pronto para você, voltar, vou voltar tudo, criou uma nova pasta desconhecida aqui, essa pasta de desconhecida tem 231 faixa, são 3 horas e 42 minutos só de grito da torcida, criar nova lista de reprodução, X novamente, agora em lista de reprodução você vai entrar, vai apagar, vai apagar tudo com o botão quadrado, com letra maiúscula e PES, tem que ser dessa forma, senão não dá certo, em confirmar ou aperta Start, eu vou em confirmar e PES está criado uma lista de reprodução para que o seu PES possa reconhecer e você vai clicar em OK, nós criamos uma pasta aqui de reprodução, uma lista de reprodução, mas ela está vazia, então a gente precisa colocar todos os hinos aqui, eu vou apertar o X, vou apertar o triângulo, editar, chegando em editar, está aqui ó, entramos na nossa pasta aqui desconhecida, tem 231 que seria os gritos da torcida, você vai apertar o triângulo e adicionar tudo, porque senão você vai ficar adicionando uma por uma, vai dar trabalho, é só voltar, já está adicionado, voltar, deseja sair da edição sim, o seu videogame precisa conectar a PSN, se não chegar lá no videogame não vai reconhecer, vamos conectar a PSN, vou iniciar a sessão, iniciou a sessão, agora vamos abrir o PES, vamos abrir aqui, eu vou fazer com o potato, que o potato é o que eu jogo mais, você vai vir em extra e vai vir em editar, você vai vir em times, vou homenagear o Flamengo, que foi campeão hoje da Libertadores, então vou pegar o Flamengo aqui, e você vai vir aqui, grito da torcida, grito da torcida, clicar no número 1 com X, vamos clicar no número 1, o quadrado você regula, essa daqui é aquela Flamengo 1981, eu coloquei só voz da torcida, sem instrumento, bateria, nada, então eu coloquei como número 1, você volta com bolinha, padrão 2, aí eu vou escolher o número 2, aqui, eu já coloquei o 1, vou colocar o número 2, volta, padrão 3, eu coloquei como destaque, grito da torcida, já batida, ó, vou mostrar aqui pra você, bom, volta, coloca padrão 4, 3, agora eu vou colocar o Flamengo 4, essa eu vou abaixar um pouco, que ela é um pouco distorcida, vou voltar, aí vem o padrão 5, vou colocar o número 5, você vê que eu coloquei tudo na ordem do Flamengo, vou colocar o número 5, vou abaixar um pouco, vou abaixar um pouco, que ela é distorcida, volto, padrão 6, aí padrão 6, eu venho na 6, aumentar um pouquinho, ela não é tão distorcida, volto, vamos padrão 7, padrão 7, Flamengo, volto, vamos marcar essa, padrão 7, que eu quero colocar ela quando o Flamengo estiver perdendo, padrão 8, a 8 eu coloquei aqui, ó, volto com bolinha, padrão 9, padrão 9, Flamengo, ó, essa eu coloquei mais longa completo, 1981, que você vai colocar aqui, quando o Flamengo estiver vencendo, quando o Flamengo estiver vencendo, a torcida grite essa daqui, eu coloquei em destaque, que ela é uma voz junto com as batidas, ó, da instrumental, quando o Flamengo estiver perdendo, eu quero, quero que a torcida grita, Flamengo, minha vida, Flamengo, minha história, pra mim tá suficiente, eu vou voltar com bolinha, voltar com bolinha, voltar com bolinha, voltar com bolinha, que eu coloquei de todos os times, gestão de dados, eu vou salvar, salvar, sim, salvar, Dá um chutão pro ataque, tocou de cabeça, Gol do Flamengo! Tem muito jogo pela frente! Tem muito jogo, você acabou de dizer, tem que ter calma, tem que ter paciência, as oportunidades vão aparecer, precisa na verdade aproveitar quando elas aparecerem. Trabalhou, linda bola, bateu pro gol! Gabriel, ele vai dominando ali pela direita. Acaba desarmado. Everton Ribeiro, Pedro. Mais uma bola lunda. Toque de cabeça! Gol! Gol! Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL E o detalhe, ele sai da marcação e vai buscar a bola com a impulsão no terceiro andar. E aí o cabeceio é certeiro, preciso, golaço, gol que pode ser decisivo. Realmente a Viola já está devidamente no saco. Bola em profundidade. Que toque. Bateu para o gol. Gol! Muda o curso do jogo. Dominou. E ele vai para de pé direito tirar do goleiro e mandar para o fundo da rede. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí se manda na direita Alex Vai distribuindo o jogo Bateu pro gol Bateu Gabriel Pedro A bola é boa Bateu pro gol Eu deixei pra vocês de todos os times Lembrando que você pode usar no Potato Se você gostou desse vídeo Galera, deixa seu like pra fortalecer E dar aquela força marota O canal tá quase sumindo Preciso da sua ajuda agora Forte abraço E fui Kollar Tchau E Tchau Tchau Tchau